Como encontrar fornecedores de peças para quando você precisa fazer instalações ou manutenções aí no seu carro ou no carro do seu cliente? Hoje aqui no canal Upmotors eu vou mostrar como encontrar fornecedores de peças aí de várias marcas bem conhecidas aí no país que produzem produtos automotivos, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica e Instalação de Som aqui da Upmotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre autoelétrica, som ou administração de oficina, é só entrar no YouTube aí, digitar a dúvida que você está tendo e digitar a Upmotors do lado, que vai aparecer um vídeo meu aí te ensinando como resolver o problema, tá? Bem, então vamos para o vídeo de hoje que é como encontrar fornecedores de peças. Todos os meus alunos, tanto aqui do estado, Rio Grande do Sul eu moro, né? Tanto aqui do estado, quanto dos outros estados do Brasil e principalmente dos outros estados, me perguntam como eu faço para encontrar fornecedores de peças, tá? Bom, realmente encontrar fornecedores nem sempre é uma tarefa muito fácil, porque se você abre uma autoelétrica pequena, não muito grande, ou trabalha no porão de casa, ou tem uma sala comercial em casa, começou a tua empresa, os fornecedores não te encontram para ir te visitar. É você que tem que encontrar os fornecedores inicialmente. E nem sempre comprar as coisas direto em lojas na rua que vende por varejo vai ter um valor compatível com o que você precisa pagar para poder repassar o valor para o cliente, né? Então você precisa de fornecedores mesmo, atacadista. Então eu separei aqui quatro nomes de marcas bem conhecidas que você com certeza vai utilizar aí se estiver trabalhando com autoelétrica ou instalação de som, tá? Vamos começar pela JBL. Eu vou fazer pesquisa aqui no meu computador e você acompanha junto comigo aí para ver como é que eu faço a pesquisa e você também vai fazer aí, vai encontrar um fornecedor que vai te atender aí. Então vamos lá. Eu venho aqui no navegador e digito Sound Digital. Sound Digital. Aí, ó. Dou um Enter. Não é aqui, né? Aqui é uma lista do Mercado Livre. Desço mais um pouco, ó. Premiere Shop. Não é essa aqui também. Desço mais um pouco aqui, ó. SoundDigital.com.br Aqui é o site do fabricante. Então vou entrar lá. Tá? Aí vai ter lá o nome da Sound Digital, o que que eles produzem, né? Ali, ó. Os amplificadores, tudo mais. Aqui em cima tem produto, suporte. Tá? Tudo certo. Um site bacana aqui, né? Aí descendo aqui, ó. Você encontra representantes. Então vamos clicar lá. Representantes. Aí ele vai te abrir aqui, hein? Aí ele vai te abrir aqui, hein? O mapa do Brasil. Um telefone residencial também, né? Empresarial. Ou também tem contato através do e-mail aqui, né? Em qualquer um desses, você vai entrar em contato, vai dizer qual a cidade que você mora, estado, né? E vai conversar com eles, dizer que quer comprar produtos. Você já tem empresa, tem CNPJ, pode ser MEI também. E aí aqui, se esse cara é o distribuidor, ele já vai te vender. Vai fazer o cadastro, né? E vai vender. E se ele não é o vendedor, se ele é o representante da empresa só, ele vai te passar o contato de um fornecedor que atende aí a tua região, tá? Muito bem. Deixa eu pegar um outro estado aqui, ó. Dá pra ver que esse Gabriel, ele atende Amapá, Bahia, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins. Vamos colocar aqui no Acre, por exemplo. Vamos ver se tem um fornecedor lá. Aqui, ó. Grupo Vega, é outra empresa, né? Ó, Sérgio Lima, tem outro telefone. Eu tô falando o nome do cara porque tá aqui no site, né? Então, quer dizer, o nome dele é público, o telefone também. Então, você só vai clicar no estado que você tá aqui, vai pegar o telefone, vai entrar em contato com a pessoa. Vamos colocar mais um aqui, ó. Esse era um representante de alto-falantes, né? Agora, vamos colocar um representante de equipamento pra alarme, antifurto, interface, trava elétrica, tá? Que é a FKS. Ó, digito FKS ali. Aí, eu vou procurar o FKS.com.br. É o primeiro aqui, ó. Vou clicar aqui no FKS. Ele vai me abrir já o site da FKS. Tem uma novidade aqui, TX Car. Eu tenho vídeo no canal explicando como funciona esse TX Car. É bem legal porque ele consegue ativar dois portões, né? Então, com um sinal de luz, aciona um portão. Com dois sinais de luz, aciona outro portão. É bem legal esse produto, tá? Mas, bom, não é isso aí que a gente veio ver. Aqui nós vamos procurar... Vamos ver aqui... Vamos dar uma olhada no site aqui, ó. Home, institucional, produtos, onde encontrar, suporte, contato. A gente procura contato, que é o contato com a empresa, né? Então, aqui, ó. O WhatsApp. Tem o telefone também. Aqui. E tem também assistência técnica, que é para quando você precisa... Fazer uma instalação e está com dificuldade. Entra em contato aqui por esse 0800. Eles te ajudam. Você nem paga nada pela ligação. Então, aqui é o mesmo esquema lá da Saúde Digital. Liga para os caras. Diz qual é a cidade, o estado que você está. E diz que quer comprar produtos FKS. Então, eles vão ter lá, no cadastro deles, o contato do fornecedor mais próximo de você aí. Daí você vai ligar para o fornecedor e conversar com ele, tá? Beleza. Agora eu tenho mais duas marcas aqui. Que são marcas tão grandes quanto, né? A Saúde Digital e a JBL. E que você também, com certeza, vai trabalhar aí. Mas antes disso, deixa eu te dar um recado. Aqui na Up Motors, eu tenho um treinamento completo, online, de instalador de som. Que se chama Instalador Pancadão, tá? Para você que quer ser instalador profissional, ganhar dinheiro, trabalhar com isso. E para você também que quer instalar o seu som com qualidade, fazer as regulagens, fazer caixa, projeto. Tudo isso a gente vê aqui no treinamento Instalador Pancadão da Up Motors. Vou deixar um link aqui embaixo do vídeo. E também vou deixar um link no final do vídeo. Se você quiser entrar lá e conhecer, deixar o seu nome na lista aí. Para quando tiver vagas abertas para a próxima turma. Bem, vamos lá então, ver o próximo fabricante aqui. Que a gente vai procurar um representante para te vender aí. Vamos ver lá. JBL. JBL. Fabricante de alto-falantes, né? Então vamos ver aqui, ó. www.jbl.com.br É esse aí que a gente precisa. Aqui no site a gente vai sair lendo aqui. Onde tem contato, representante, suporte, alguma coisa assim para falar com a fábrica, tá? Aqui também se você quiser olhar os produtos, que nem os outros sites, né? Vamos ver aqui. Eu vou descer. Às vezes a gente encontra só descendo até lá no fundo. Vamos ver. Lá embaixo. Aqui, ó. Fale conosco. Canais de atendimento. Vou clicar aqui. Quando eu clico aqui no canais de atendimento, ele já pergunta aqui como pode ajudar e tudo mais. Se você quiser perguntar aqui e conversar com o pessoal direto lá do site, pode fazer isso direto por aqui, né? Mas também pode conversar com o contato que tem aqui embaixo, olha. Ó, o WhatsApp. Envie uma mensagem através do número tal ou clique no link aqui. Daí abre o aplicativo de mensagens direto no computador, né? E se você quiser usar no celular, é só adicionar esse contato aqui no teu celular, chamar eles via WhatsApp e fazer o mesmo esquema que lá nas outras marcas. Pedir quem que pode te vender JBL aí na sua região. Beleza. Mais uma, então. A Osram. Fabricante de lâmpada aí mundialmente conhecida. Particularmente eu gosto muito das lâmpadas da marca Osram. Sempre usei, sempre confiei. Elas têm um valor razoável. Não é a mais cara, tá? E também não é as baratinhas. Então usando Osram, você vai ter aí uma lâmpada que vai ter uma durabilidade boa e não custa tão caro para repassar para o cliente, tá? Bom, tem aqui, ó, vários sites da Osram, porque é uma empresa mundial, né? Vários sites não, vários links aqui. Então você vai direto aqui onde diz osram.com.br. É isso que a gente quer. O site principal. Aí aqui eu tenho, ó, se você quer ver componentes, busca aqui, quiser digitar qual componente você quer ver. Mas vamos até lá no final, tá? Recomendo ir até lá no fim. Vamos ver lá. Boletim, privacidade, políticas, contato. Aqui, ó. Contato. Bom, Osram no Brasil. Tá aqui o endereço dos caras. Se você mora aí no Alphaville Barueri, São Paulo, você pode ir lá visitar eles. Ou se não, você entra em contato pelo 0800 aqui, ó. 0800-776-7726. Ou manda um e-mail, tá? Ou aqui tem o SAC também, que é a ideia pra falar sobre produtos. Serviço de atendimento ao cliente. Esse é o SAC. Mas não é o caso aqui pra nós, né? Você vai ligar no 0800 ou vai mandar um e-mail aqui pra osramlite.com. Bom, outro detalhe bem importante, tá? Que eu tô falando agora depois de ter conversado sobre todas as marcas aí. É o seguinte. Eu não preciso aqui falar pra você como olhar isso aqui em todos os sites de todas as marcas de produtos que você vai usar. Por dois motivos. Primeiro, se eu já mostrei em quatro, é porque você vai encontrar aí o local onde vai ter o contato lá no site de qualquer fabricante, tá? Entra em contato com eles, chama o fornecedor. Segundo lugar. Quando você encontra um fornecedor, vai fazer o cadastro com ele, vai fazer a primeira compra. E aí ele vai te mandar a lista de produtos que ele tem pra vender. E os fornecedores, eles nunca têm só amplificador, ou só lâmpada, ou só alarme, ou só alto-falante. Normalmente eles têm equipamentos de som em geral. Rádio, módulo, alto-falante, cabeamento, fusível, espaguete termo-retrátil, espaguete corrugado, cabo RCA. Enfim, caixa pronta. Tudo de som. Um fornecedor já tem. Então você encontrando um fornecedor que te atende bem, que te cobra menos frete, que te vende num prazo que fica compatível pra você pagar, que tem os valores bacana. Com um fornecedor você já consegue comprar tudo que é tipo de coisa, tá? Mesma coisa acontece com fornecedores de produtos de autoelétrica. O mesmo que vende lâmpada, vende fio, vende alarme, vende furto, interface, vende trava elétrica, vende kit de vidro elétrico. Infinidade de coisas, né? Produto pra consertar motor de partida, alternador, escova, impulsor, bobina, todas essas coisas aí. A maioria dos fornecedores trabalha com toda a linha. Então você tendo dois fornecedores de som e dois fornecedores de autoelétrica, já vai ter uma gama grande aí de pesquisa, pra pesquisar os valores das coisas. E também pra comprar vários tipos de produto que talvez você tenha dificuldade em comprar aí na sua região, tá? Bom, aqui é o mapa da mina pra encontrar os fornecedores, tá? Espero que você consiga encontrá-los e fazer negócios cada vez melhores. E também vai contar pra mim aqui quais fornecedores você conseguiu encontrar através dos sites aí que conseguiu com essa dica que eu te dei. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até já! Tchau! Tchau!